A Unesco incluiu neste domingo em sua lista do Patrimônio Mundial o sítio arqueológico do Cais do Valongo. Localizado no Rio de Janeiro, ele simboliza a chegada em massa e o martírio dos escravos africanos traficados ao continente sul-americano. O Comitê do Patrimônio Mundial, reunido na Polônia, evocou a memória de cerca de 900 mil africanos desembarcados no Cais de Pedra, construído a partir de 1811. O antropólogo responsável pela candidatura do sítio, Milton Guram, afirmou que o reconhecimento está ligado à necessidade de reparação em nome dos milhões de africanos que foram escravizados. As pedras em que os escravos provenientes da África deram seus primeiros passos no Brasil haviam sido deixadas sob os escombros da metrópole que se desenvolveu. O Cais foi localizado sob uma espessa camada de cimento em 2011, quando eram feitas escavações nas obras da Zona Portuária para os Jogos Olímpicos de 2016. Para a historiadora Katia Bogia, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a proteção do patrimônio nos obriga a lembrar partes da história da humanidade que não podem ser esquecidas.